É sério demais. Bons tempos, né, Danilo? A gente era os dois idiotas do programa, né? Você quando fazia o... Não, eu só apanhava. O repórter inexperiente, mas depois quando você foi mesmo fazer... Só apanhava, só apanhava. Bom, era bom. Ah, mas era legal, também porque eu era jovem, porque hoje eu não aguentava aquele ritmo não, que era pesado, bicho. É, vocês de rua eram... Muita viagem, apanhava, treta, o cara... Ó, Danilo, sem necessidade ele tá passando o secador nessa merda que ele fez, né? Não sei, Braquinha já tá uma bosta, ó. Não tá, não. Deixa ele ter... Ô, Diguinho, ô, Diguinho, Diguinho. O que que é, moleque? Sem necessidade também, você comer, você já é gordo. Nossa, véi, o Calvão lançou. A esprega da Pepe e Neném agora, assim ferrou. Ô, Marco Luque, você... Eu sei quando eu perco e deixo o show correr. Você foi... Você foi jogador de futebol profissional mesmo, não é que você jogava, não, você chegou a ser profissional. Cheguei a ser profissional, me profissionalizei no Santo André, lá no Bruno Daniel, inclusive, em sua terra. E foi uma passagem rápida ali, fui pra Espanha logo, meu pai tinha uns contatos lá fora. E aí eu topei, né, Bruno? Imagina você com 18, 19 anos, seu pai fala, vamos ser jogador de futebol na Europa, tentar alguma coisa. Eu fui. Primeira vez que andei de avião também, eu gostei. Eu nunca tinha dado. Foi pra ir pra Espanha já? Fui pra Espanha, cheguei, joguei na segunda divisão lá em duas equipes, no Mância e no Bada Ross. E, cara, mas eu não era muito bom. Eu era médio, assim. Eu acho que é por isso que não deu muito certo, não foi pra frente. A vida é muito sofrida de jogador futebol. Tem aí? Cadê? Ah, olha aí, mano. É a capa do jornal, velho. Ah, e eu tava com o cabelinho que eu tô agora, pô. Aí, mano, saiu no jornal e o cacete, velho. Saí, foi legal, cara. Quanto tempo você ficou no... Eu fiquei ao todo na Espanha uns três anos, mais ou menos. Ficava aí, voltava. Aí fiquei um pouco em Sória, na equipe de Sória. E depois, na próxima temporada desse, fiquei no Bada Ross. É chato e sofrido, né? Ainda mais longe de todo mundo, né? Cara, longe dos amigos. Eu chorava muito de solidão, de dor também. Ou é dor muscular ou é dor de treino. Os caras lá não dão moral pra brasileiro. Era cotovelado na cara, voadora. Meu Deus. Carrinho. Você chorava que tava sozinho? Chorava. Eu, às vezes, choro que eu falo. Meu, eu queria ficar sozinho. Tanta gente perto. Puta que pariu, velho. Eu queria ficar sozinho na minha casa, no meu trabalho. Não aguento mais. Queria um camarim só pra mim. Tenho que aguentar esses merda do caralho. A gente chora também. E quando você foi lá pro Sérgio Grossman na Globo, ele que te convidou. Ele me convidou. Quão desgastante era fazer o que você faz hoje? A gente vai te ver no teatro. É uma coisa elaborada. Você tá há um tempão fazendo, testando, ensaiando. Pra ter aquele resultado. Só que você tinha que fazer aquilo toda semana no Sérgio Grossman. Quão desgastante é ter que arrumar a graça e fazer funcionar? É pesado, não é bom? Era puxado. Eu duplava, né? Tem uma dupla de criação, que é o Guilherme Rocha. E a gente ficava criando. Elaborar. Eu acho que o formato melhor que a gente encaixou ali, que era fazer o resumão. Então a gente ficava assistindo o programa e anotando as coisas que a gente podia tirar de comédia. E no final eu entrava com o personagem e fazia um resumão de tudo. Tirando uma onda aqui, tirando uma onda ali. Eu acho que esse formato foi o que mais funcionou ali. Mas sabe o que é? Quando a gente vai... Não sei você, né? Mas quando a gente vai entrar no palco com um material novo pela primeira vez, é um puta desgaste, não é não? A gente não sabe. Puta, e se ninguém rir? E se ninguém gostar? Só que você tinha que fazer isso toda semana. Na frente da Sandy e o Tite. Te olhando assim. A Sandy e o Tite e o Brasil inteiro. Do nada. Não é igual que a gente vai no bar, testa, deu errado, volta, arruma. Porra, dava muito essa insegurança. Você tinha aquele frio na barriga que te desgastava muito emocionalmente? Porra, pra caramba. E se não gostarem hoje? Ontem, semana passada, gostaram. E agora? Se não gostarem, eu sou um bosta. Não é foda, velho? Era friozão na barriga toda hora. Mas é legal esse frio na barriga que a gente sente também antes do palco. Acho que até hoje. Pô, eu tenho 15 anos de palco. Sim. Já fiz mais de 1.500 shows sempre, brother. Aquele friozinho na barriga antes de começar. Você dá aquela espiadinha na plateia, vê a galera ali. Falando em frio na barriga, se você tiver frio na barriga, é a nova era do gelo, né, Diguinho? Eu entendi a piada. Tem aí o...